O Projeto Curumim é uma organização não governamental que tem uma fábrica de papel. No empresariado, nas multinacionais, até no poder público, e mostrar que além de um produto, de uma linha de produtos, a gente tem uma proposta realmente. Mas se é o sorriso daquela criança de verdade, que algo foi transformado, isso a médio prazo vai acabar contemplando todo mundo. O Projeto Curumim é uma organização não governamental que tem uma fábrica, de papel, que inclusive gera a sustentabilidade desse projeto. Mas o Projeto Curumim mesmo é uma ONG que tem como foco um trabalho de realmente realizar um modelo de formação para pessoas que estão em situação crítica, socialmente, estão numa linha de vulnerabilidade. Então o Projeto Curumim atende hoje diariamente 120 crianças em contratura escolar, oferece atividades de arte e educação por uma cultura de paz, através do teatro, da dança, da música. E uma outra frente que nós chamamos de sócio-ambiental, que é onde entra a questão da reciclagem, é forte a ligação com o Curumim, porque o Curumim está muito próximo de onde foi o antigo lixão de Atibaia, onde a usina de reciclagem e onde a sua comunidade se instalou, que é a comunidade da Vila São José e Santa Clara, que está toda na região de Caetetuba, onde residem os curumins. Então a nossa ligação com o lixo é muito forte. Para o Projeto Curumim, o lixo vale ouro, porque o papel especialmente, ele é transformado, é feito todo esse processo de reciclagem, e a gente tem com isso um catálogo de 100 cores, papéis belíssimos, que a partir daí vai desenvolver uma série de produtos, caderno, agenda, e isso tudo quem vai criar é a geração de renda, que é um grupo composto de mulheres, em sua maioria, que tem um trabalho também de autoestima, de autoconhecimento. Toda ação que é feita, o que elas refletem, o produto que elas criam, vem de um trabalho interno, de dentro para fora mesmo, e que nasce uma linha de produto, chamado Curumim Quinta Estação. Os serviços do Curumim foram uma maneira de a gente chegar no empresariado, nas multinacionais, até no poder público, e mostrar que além de um produto, de uma linha de produtos, a gente tem uma proposta realmente. A questão do consumo consciente, a gente precisa e quer vender produto, mas com que ideia, o que vai ser consumido, que produto, que valor está agregado a isso. Então a gente criou esse ciclo de palestras, oficinas, então, como agora vai ter final de ano, é festa de Natal, com fraternização, então o Curumim cria uma dinâmica, onde oferece oficinas de papel, de biojóia, de porta-retrato, onde todo mundo vai dividir, vai compartilhar das ideias em cima de um material, como se fosse realmente o trabalho que a gente desenvolve com as mulheres da comunidade, com essas pessoas mesmo, funcionários de empresa, e que você acaba, de alguma maneira, ampliando a consciência das pessoas, de que não é tão difícil separar o seu papel, que não é tão difícil você manter uma mesma caneca diariamente para tomar o seu café, e que isso vai interferir muito na vida de muitas pessoas, de quem trabalha com o lixo, de quem, através do lixo, gera sustentabilidade, e que reflete no caso do projeto Curumim, que tem um trabalho maravilhoso, que tem crianças hoje, que passaram, que hoje são adolescentes, mas que durante sete anos viveram dentro do projeto, e hoje são lideranças na cidade, trabalham em meio ambiente, trabalham com hip-hop, trabalham na usina de reciclagem, então pessoas que realmente tiveram, de fato, uma mudança no comportamento, e que cada uma dessas realmente vai formando outros grupos e fazendo o projeto seguir, não é só uma ação, além do que é feito diariamente, então o nosso serviço nas empresas é isso, é instalar, é implantar programas de parceria, programas e parcerias para gerar sustentabilidade financeira para o projeto e também a divulgação dos nossos trabalhos, mas também conscientizar esse pessoal, que quer ter uma responsabilidade socioambiental ou social, mas falar um pouco de uma responsabilidade individual, como que cada um pode agir no seu canto, no seu escritório, na sua casa. A gente tem falado para não ficar sempre nessa linha, assim, a pobre da ONG, a coitada da ONG, as crianças, a gente tem tudo isso para oferecer, e a consciência de que, assim, essa história da educação ambiental, da responsabilidade social, de que agora todo mundo precisa de ISO para viver, para nós são ações que vão gerar o que nós estamos chamando hoje no Curumim, que até virou tema, virou cartão de Natal, que é a cidadania planetária, que é você realmente ser cidadão, estar percebendo o planeta, mas não só aqui no seu quintal, ter certeza que isso é para refletir, de fato, no planeta. Parece macro, parece gigante, mas como, né? No universo, no planeta, até? É, no planeta, né? É o rio, a gente está numa cidade que eu fiquei sabendo há pouco tempo que existem espécies que só existem nesse, no mundo, no planeta, só aqui em Atibaia, né? E quando a gente consegue, as pessoas perceberem a importância disso, e aí a verdadeira valorização da vida, de que realmente, que pulso é esse que a gente está junto, organização, né, não governamental, ele nem pode ter um rateio de lucro, por exemplo. Então é evidente que todo o dinheiro que entra, ele tem a sua parte, que vai para a geração de renda, que são para aquelas pessoas que produziram, desde o papeleiro até as artesãs. Ele tem a parte investida em recursos e a própria sustentação desse projeto, né? da vida diária, água, luz, toda essa estrutura logística, os carros, o transporte das crianças. São 400 refeições servidas diariamente, ovo lacto-vegetariana, e aí para isso tem todo um cuidado. E sinto assim, que o dinheiro é fundamental, nós estamos aqui, né, no planeta Terra encarnado, e temos que lidar com isso de uma maneira. Eu acho que o Curumim pode ganhar muito, e sinto que cada vez, quanto mais ele ganha, mais ele vai investir, mais ele vai atender. Hoje a gente atende 120, a meta para 2009 é 200 crianças. Isso não contando as famílias, o número de mulheres que nem têm filhos no projeto, mas que são da comunidade. Então eu sinto, e é mais intuitivo do que... O que vale a pena e que não é mensurável é realmente, assim, eu acho que tanto para nós, que estamos numa linha de frente no sentido de viabilizar, de facilitar a qualidade de vida dessas pessoas, e deles mesmos, né, deles se perceberem atendidos, mas começando a perceber que eles também podem entrar para remar nesse mesmo barco. Não somos nós sozinhos, né, e para isso a gente tem feito reuniões mensais, conseguindo 45 famílias em peso e massa para discutir os rumos do Curumim. É assim, a grande, para mim, a minha grande verdade, né, assim, o que me faz estar aqui. Nunca vai dar para medir, assim, falar só que, ah, é o sorriso daquela criança, ah, mas que lindo, não é só o sorriso daquela criança, né, mas se é o sorriso daquela criança de verdade, que algo foi transformado, isso a médio prazo vai, 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 acabar contemplando todo mundo. Eu me sinto me segura, eu me sinto feliz de saber que eu estou vivendo, eu estou construindo um laço com uma comunidade que ela vai se fortalecer e que a médio prazo o impacto vai ser natural, né, e essa coisa da felicidade, ah, mas só de ver o outro feliz, eu acho que a pessoa feliz, a pessoa tranquila, que consegue respirar e se perceber, inevitavelmente a gente vai caminhar por uma cultura, por uma sociedade, né, mais humana, mais bela, mais justa, que a frase não é minha, mas é inevitável dizer por que isso, assim, onde, e aí realmente o dinheiro não vai ser medida, não vai ser indicador, porque aí muda, né, quebra um paradigma que não vai ser só esse, assim, de quanto custa, de quanto vale, ou de fato se foram 50 criancinhas, 40, 20 famílias, não, mas é uma pessoa digna, que ela vai saber pegar o bastão e se colocar, assim, empoderar, escolher, ela podendo escolher o que ela quer, né, e tendo consciência do que ela tá fazendo, eu acho que já vale bastante a pena a escolha que eu fiz pra minha vida, assim, eu quero compartilhar dessas coisas na vida, né, é, ela tem, o curminho tem um papel importante, acho que na vida de todo mundo, acho que na vida de quem é atendido, na vida de quem vive esse projeto diariamente, que compartilha da vida dessas pessoas que são absolutamente iguais às nossas, com muito menos oportunidades, né, e são pouquíssimos os reais que nos diferenciam, e de quem realmente acredita e fala assim, não, eu banco, eu quero esse produto, né, ele é mais caro que a caneta de prástico, aí, desculpa pelo prástico, mas é que realmente, é quando realmente mudou, eu prefiro um papel que era lixo e que virou uma obra de arte. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL